Cartazes com frases como Precisamos ser Vistos e reconhecidos E queremos o apoio aos estudantes em Altamira durante o tempo na universidade que os universitários do curso de etnodiversidade iniciaram uma manifestação pacífica na frente do campus 1 da Universidade Federal de Altamira Segundo eles os alunos estão enfrentando situação de vulnerabilidade econômica Nós viemos das nossas comunidades para uma faculdade de ação afirmativa porém não é isso que nós vemos Quando nós chegamos aqui na faculdade nós temos grande dificuldade de permanecer no curso porque o curso não garante a permanência A gente estuda durante dois meses, ou seja nós não temos tempo para trabalhar durante esse período então a gente fica em estado de vulnerabilidade, muitos não tem locais para ficar A casa do estudante é uma precariedade fora que não aceita mães com crianças e hoje nós estamos aqui reivindicando nossos direitos principalmente o auxílio emergencial porque eu sou da turma de 2023 e da minha turma já foram 12 desistentes só esse período Além disso, eles pedem também a publicação de editais de auxílio regulares ou emergenciais que considerem o calendário dos cursos intervalares com tempo para reunir a documentação De acordo com a estudante há uma dificuldade em relação aos editais por exigir muita burocracia e documentos Inclusive eles pedem uma carta de pertencimento atualizada Carta de pertencimento para mim eu digo que não tem necessidade de atualizar porque nós não deixamos de pertencer Nós somos ribeirinhos nós vamos concluir nosso curso como ribeirinhos nós entramos no nosso curso como ribeirinhos como extrativista como os quilombolos Enfim Para a gente entrar a gente entra com essa carta de pertencimento Então para que a necessidade de atualização? A carta de pertencimento é como um registro de nascimento Nós não deixamos de existir E a conversa que a gente teve eles sempre tentam levar a gente na conversa na verdade Eles prometem que vai levar para a reitoria que vai levar para a reitoria porém a gente nunca tem uma resposta Conversamos com a coordenação da Universidade em Altamira que explicou que houve uma reunião com os representantes do curso para alinhar o que está sendo exigido e que uma carta será enviada para a reitoria da UFPA em Belém São questões que eles colocaram que nós já estamos formulando o processo para encaminhar para a administração superior com as demandas e com as propostas apresentadas por ele para que os editais saiam em tempo o edital não saia no tempo universidade que ele saia antes para que quando ele retornar já tenha a bolsa já está definido bolsa para indígena e quilombola recurso para bolsa para outros grupos de ribeirinho por exemplo então a universidade já enfrenta algumas barreiras mas isso já está posto e já está sendo discutido na universidade e a administração superior está buscando recurso para que a nossa superintendência de assistência estudantil possa atender a todos os estudantes ou seja, Obrigado.